Obrigado Sara Eu vou agora passar então a bola para a Modi e ao passar a bola para a Modi faço a mesma questão inicial que fiz à Sara como é que foi a tua experiência pessoal na educação aqui no Sandic e depois vou pegar em alguns pontos que a Sara estava a mencionar que acho que podem ser interessantes para comentários também a questão das escolhas que a Sara disse que realmente sempre houve esta possibilidade de escolher e de fazer as suas próprias escolhas este ponto do ensino público ser bem visto será que cá é a mesma coisa as pessoas querem ir para as escolas públicas ou não e depois esta oportunidade que permite aos estudantes universitários estudarem em outros países da Europa então Modi vou chamar-te aqui agora para o ecrã e a palavra é tua por favor mais uma vez permita-me agradecer a todos que estão atentos e estão a acompanhar-nos eu sempre digo Carlos que a minha história a minha caminhada dá para escrever um livro ou então um diário da Modi não é? bom eu tive o ensino primário como qualquer uma criança depois tive a oportunidade de mudar do ensino privado para que foi à escola aeronáutica foi um challenge para mim ok passado uns vamos lá considerar dois anos do ensino secundário felizmente fui mais cedo então tive aquele processo de ter parado de estudar porque tinha que tomar conta de uma criança não é? e eu aprendi uma coisa ao longo desse tempo que crianças não fazem crianças eu tinha que estudar e tinha que cuidar da miúda e era muito pequena para poder conciliar as duas coisas mas pronto como tive uma família que sempre esteve preocupada com o meu futuro decidiram que queriam ficar a tomar conta da minha menina e que eu podia escolher onde que eu queria continuar os meus estudos foi quando fui para a África do Sul estive lá durante três quatro anos depois migrei também para Cape Town onde fiquei um ano depois regressei para Moçambique tive o meu desafio de querer trabalhar quem estuda e tem filho tem que trabalhar comecei a assumir a responsabilidade de mãe não foi fácil porque eu parei dez anos sem estudar e depois decidi que queria provar a mim mesma que eu tenho muitas aptidões e que precisava de conhecimento assim voltei a estudar e graças a Deus eu sempre digo a todas as mulheres e a toda a gente o ensino tem que ser algo constante e contínuo não é? nós aprendemos lendo nós aprendemos a cada dia nós estamos a aprender alguma coisa então não existe só a faculdade para nos definir como seres humanos então nós somos inteligentes temos que mover a nossa mente através de conhecimentos e foi assim começou a minha história e licenciei aos 43 anos algo que eu podia ter feito muitos anos então por isso é que eu digo que eu tenho uma história se tiver que contar o processo por processo então levaríamos muito tempo tive momentos bons e maus quando decidi iniciar os meus estudos em 2007 perdi habilidade na minha mão direita não conseguia escrever fiquei mais 4 anos atrasada voltei a tentar não conseguia fui aos médicos tentei tratar da minha mão não consegui mas há 3 anos ou 4 anos atrás eu acredito muito no poder de Deus experimentei pegar a caneta pelo braço esquerdo consegui perceber que conseguia entender o que estava a escrever então sentei e escrevi-me na faculdade e hoje sou uma doutora e gostaria imenso de poder continuar fazer o mestrado mas pronto a vida é assim nós temos certas dificuldades hoje e somos obrigados a correr mas tenho dentro do meu plano agora questionava se somos muito autónomos na nível de educação é assim eu acredito muito que o povo moçambicano ou o pai neste caso vou falar de pais porque eu sou também nós temos algo em nós que é escolher não é os cursos que os nossos filhos devem fazer que é algo que nesta situação em que a gente está a viver não é assim então